Sejam bem-vindos ao São Vicente Festival. Nosso objetivo aqui é inspirar e aguçar a sua criatividade para novas possibilidades nas artes visuais. Eu sou Ivi Freitas, produtora executiva do festival. E no vídeo de hoje, a gente vai continuar com a nossa playlist sobre a arte da comunicação visual. Hoje é a nossa terceira live e nós vamos falar sobre semiótica e a narrativa visual. Então, para acompanhar, tem uma playlist aí no canal, é só acompanhar as outras se você não assistiu ainda. Novamente, eu recebo aqui o querido fotógrafo, historiador, etnógrafo, Cadu de Castro. Seja bem-vindo, Cadu. Obrigado, Ivi. Boa noite a todos. Vamos retomar os nossos temas. E hoje falando um pouquinho de semiótica, falar um pouquinho também sobre o que diferencia o fotojornalismo, a fotografia documental, a fotoetimografia, e trazer alguns autores importantes também, alguns fotógrafos importantes, que eu acho que valem a pena ser mencionados. Eu acho que é bacana a gente ter referência, quando a gente traz algumas informações desse tipo. Eu acho que é tão importante para quem está começando, ou quem não conhece ainda esse autor, acompanhar o trabalho dele. Eu acho super bacana. Cadu, o que você trouxe para a gente hoje? Ele está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado, mas está tudo bem. Opa, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que a gente traz um pouco desses temas que eu mencionei, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a fotografia documental, a diferença dela para o fotojornalismo, e trazer alguns autores importantes, alguns fotógrafos importantes da fotografia documental. Então, vou pedir licença, vou compartilhar com vocês aqui. Fique à vontade. Opa, deixa eu só... Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho muito interessante a gente falar um pouco sobre fotografia documental, que a fotografia, na verdade, ela já nasce e logo depois ela adquire essa perspectiva de documento, ou seja, essa característica documental. E por quê? Porque a época, já diziam que a fotografia era uma representação da realidade. Então, ela mostrava aquilo que a sua lente captava. Então, já no século XIX, a gente tem essa perspectiva. E aí a fotografia documental já começa a se desenvolver, apesar de que ainda não existia esse conceito, não existia esse nome, por intermédio de muitos fotógrafos, inclusive que viajavam, o caso do Marco Ferrez, que veio para o Brasil, junto com a missão francesa, por exemplo. Mais para o final do século XIX, nós tivemos um fotógrafo muito importante, ele era de origem fluminense, ele era do Rio de Janeiro, mas que viveu muitos anos em São Paulo e foi talvez o maior documentarista da cidade de São Paulo no final do século XIX, que foi o Militão Augusto de Azevedo. Ele tinha, inclusive, um ateliê ali na região do Centro Histórico de São Paulo, mais precisamente, acho que na Rua 15 de Novembro. O Militão Augusto de Azevedo tem, por exemplo, também um trabalho muito importante de registro da cidade de Santos, também à época. Então, esses fotógrafos do século XIX, eles registravam esses lugares, documentavam imageticamente esses lugares. Então, quando nasce a fotografia, a gente está falando da primeira metade do século XIX, com o Iepse, depois com o da Guerra, com o Talbot na Inglaterra e tal, a fotografia, ela, inclusive, começa a democratizar, digamos assim, o mundo aos olhos dos interlocutores. Porque é a partir da fotografia, por exemplo, que a pessoa consegue ver uma cena da Torre Eiffel sem nunca ter ido a Paris. Até então, no máximo, ela viu um desenho, uma pintura, mas não a Torre Eiffel de fato. Então, a fotografia passa a mostrar diferentes lugares, diferentes patrimônios, e democratizar essas imagens. E ela é tomada como um produtor fiel da realidade. É óbvio que depois a filosofia da fotografia começa a refletir sobre essas questões de um reprodutor fiel da realidade, e assim por diante. A gente vai falar melhor sobre isso. No entanto, o tema fotografia como documento, ou fotografia documental, ela começa, de fato, a acontecer de uma maneira jamais, digamos assim, recheada de metodologia, com uma linha mais ordenada, a partir das primeiras décadas do século XX, do século passado. Então, fotógrafos que passam a reproduzir temas específicos, cenas do cotidiano, são os chamados fotógrafos documentais. O objetivo da fotografia documental, o objetivo desses fotógrafos, a metodologia deles, primava em tentar passar, por intermédio da fotografia, a verdade, a objetividade e a credibilidade. Então, esse foi o tripé inicial da fotografia documental, a partir da década de 30 do século passado. E é muito interessante que hoje a gente discute muito, questiona muito cada um desses valores. Ou seja, a fotografia como verdade. Na verdade, a fotografia é a verdade que o fotógrafo quer passar. E é a história, esse documental é a história. Isso, isso. Inclusive, o historiador chamado Jacques Legoff, ele categoriza a fotografia como o documento monumento. Então, ele nomeia a fotografia como sendo um documento monumento, um documento imagético, diferente do documento textual. A história sempre se baseou no documento textual. A própria história, ela nasce a partir da invenção da escrita. E, no caso da fotografia, não. A fotografia, então, tem essa característica para o Legoff. E é isso. Ou seja, a fotografia, hoje, a gente discute esses valores. Aqui é um retrato da realidade, a fotografia mostra a verdade, a fotografia é carregada de objetividade e assim por diante. Eu digo isso porque, hoje, tem-se na imagem, tem-se na fotografia, um instrumento muito mais subjetivo do que o texto. Então, principalmente no meio acadêmico, se discute muito isso. A fotografia é mais carregada de subjetividade do que o texto. porque a fotografia passa pelo recorte que o fotógrafo decide fazer de uma determinada realidade. E aqui a gente ainda fala dessa fotografia documental. Se a gente for para a fotografia artística, aí acabou. Então, aí é pura subjetividade. Então, ela deixa de ter objetividade porque a arte, de fato, é muito subjetiva. quando a gente fala de arte contemporânea, é mais subjetiva ainda. Então, é muito interessante a gente entender a fotografia documental exatamente como você colocou, que é um registro histórico que busca reproduzir a realidade o mais fielmente possível. Então, a fotografia documental durante muito tempo se discutiu qualquer tipo de interferência, por exemplo, no processo de revelação e assim por diante. Então, a fotografia documental, teoricamente, ela deve reproduzir o que é, como a coisa é. A realidade, né? Oi? A realidade. A realidade, a realidade. Então, por exemplo, não se aceita na fotografia documental intervenções que, digamos assim, interfiram no significado daquela cena reproduzida. Por exemplo, o uso de Photoshop. Você pode fazer uma correção de cor, de contraste, de luz, de iluminação, tudo, mas você não pode introduzir ou retirar nada da cena, porque aí ela deixa de ser documental. Então, teoricamente, ainda hoje, a fotografia documental ela deve reproduzir a realidade o mais fielmente possível, né? qual a diferença da fotografia documental para o fotojornalismo, né? O fotojornalismo, ele busca ali também objetividade, mas o fotojornalismo, ele também busca a verdade, né? Só que o fotojornalismo, ele tem uma leitura do instantâneo. Então, o fotojornalista, ele sai com uma pauta para fazer, ele vai registrar imagens dentro daquela pauta sem a possibilidade de um aprofundamento maior sobre a temática, né? Então, o fotojornalista nem tem esse tempo. Às vezes, ele sai com duas, três pautas por dia e aí ele tem que ser rápido em cada uma delas, né? Então, o fotojornalismo, por exemplo, ele vai colocar o tema em primeiro plano, ele vai trabalhar com o foco em cima do tema, né? Ele não vai buscar muitos rebusques, né? De linguagem, porque ele tem que ser o mais objetivo possível, né? Então, eu vou registrar o meu tema, por exemplo, um artista que esteja chegando ao país. Então, eu vou pegar o Paul McCartney desembarcando ali do avião no aeroporto, né? Eu vou colocá-lo, se possível, em primeiro plano, foto no Paul McCartney, pronto, né? É isso. A fotografia documental, não. A fotografia documental, ela prevê já uma pesquisa maior sobre o tema abordado. Então, o fotógrafo documentarista, ele tende a ter um conhecimento mais aprofundado sobre o tema que ele aborda, né? porque a fotografia documental, diferente do fotojornalismo, consiste também em trabalhar com narrativas, ou seja, construir narrativas com mais de uma imagem, utilizar diferentes imagens para construir essas narrativas, para contar a história, para documentar a história como o próprio nome diz, né? Então, é muito importante a gente partir desse pressuposto de que a fotografia documental, ela tentava reproduzir a verdade com objetividade, exatamente, para conseguir construir credibilidade. Então, esse era o tripé da fotografia documental. E aí, a partir da década de 30, nós tivemos um movimento muito forte nos Estados Unidos, que foi a criação da Farm Security Administration, a FSA. Só para a gente entender o contexto que surge a FSA, a partir da década de 29, a partir do ano de 29, final da década de 30, a gente teve o crack da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos mergulham numa profunda crise econômica, numa profunda histórica crise econômica. E aí, o presidente dos Estados Unidos, que era o Franklin Roosevelt, ele contrata um grupo de fotógrafos para ir para o interior do país e para registrar, documentar a vida cotidiana, principalmente de famílias de agricultores que haviam perdido muitas delas passando uma situação famélica mesmo, com fome, uma situação muito difícil. E ele queria provar e justificar para o povo americano as ações da política do New Deal, então, dos investimentos que o governo vinha fazendo no interior exatamente para melhorar a vida desses estadunidenses até então. E aí, ele contrata alguns fotógrafos, alguns nomes que são extremamente importantes para a fotografia hoje, e esses fotógrafos saem para o interior dos Estados Unidos, então, principalmente no sul e no oeste estadunidense, com o objetivo de documentar a vida nesses lugares, documentar a vida na área rural e dessas famílias que viviam lá e que muitas delas estão em situação famélica, passando fome mesmo, uma situação muito difícil que os Estados Unidos vivem nesse período. Uma dessas fotógrafas era a Dorothea Lente, a Dorothea Lente tem um trabalho muito marcado, principalmente a partir desta imagem aqui, que é chamada de Mãe Imigrante. Então, vejam, ela fotografa essa mulher que estava com seus cílios, ela faz, se eu não me engano, cinco fotografias dela e ela nem perguntou o nome da mulher, ela se aproximou, fez as fotos, depois ela conversou um pouco com ela e ela falou que tinha 32 anos e que estavam passando fome, e ela se alimentava às vezes de vegetais, gente, só estou com meu cachorro aqui que de vez em quando dá uma latidinha. Tudo bem, tranquilo. Então, essas fotografias ficaram desconhecidas, esse trabalho que ela fez com essa mulher chamada Mãe Imigrante. Mas ela registrou, como a gente vê, aqui outras famílias também no interior. Então, estou trazendo algumas fotos icônicas de cada um desses fotógrafos ou aqueles que foram talvez os mais famosos fotógrafos que fizeram parte do FSA. Então, que é, na verdade, a consolidação de fato da fotografia documental lá nos Estados Unidos. Um outro fotógrafo, um cara que eu gosto demais do trabalho dele, é o Lewis Heine. O Lewis Heine já tinha um trabalho também, é outro fotógrafo estadunidense, ele tinha um trabalho marcado também nas indústrias dos Estados Unidos e que a fotografia dele trazia uma espécie de denúncia do abuso da mão de obra infantil, principalmente isso, e ele tinha uma visão, um olhar social muito apurado. Aliás, essa é uma das características da fotografia documental. Quando a gente fala em fotógrafos documentais, e aí citar alguns fotógrafos mais contemporâneos, como, por exemplo, o Steve McCurry, Sebastião Salgado, dentre outros, a gente observa sempre uma temática social muito presente no trabalho desses fotógrafos. E o Lewis Heine, ele de fato foi um dos fotógrafos mais contundentes em relação a essa crítica social nos Estados Unidos. Um outro fotógrafo também bastante conhecido era o Walker Evans. O Walker Evans, inclusive, ele desenvolveu um trabalho tão importante no FSA que ele conseguiu, ele foi o primeiro fotógrafo a ter uma exposição com um trabalho realizado lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, foi o primeiro fotógrafo na década de 30, se não me engano, acho que foi 1936, 1938, a expor no Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, ele teve uma exposição só dele lá. Um outro fotógrafo que participou também do FSA foi o Jack Delano. O Jack Delano, na verdade, era um fotógrafo ucraniano, o nome dele era Jacob ou o Jacob, alguma coisa assim. Era, na verdade, família judia, só que nascido na Ucrânia, foi para os Estados Unidos, acabou adotando o nome de Jack Delano e foi outra das figuras também centrais nesse processo. O Delano também era músico, ele tinha a característica também de se envolver com música e registrou então também a pobreza que assolava o interior dos Estados Unidos, principalmente as regiões sul e oeste. E um outro fotógrafo que esse eu gosto demais dele chamado Gordon Parks e é muito interessante que o trabalho do Gordon Parks ele é muito pouco conhecido e o Gordon Parks ele foi além de fotógrafo um grande escritor jornalista e diretor de cinema. Teve uma série na década de 70 era um policial negro chamado Shaft foi o trabalho mais importante acho que do Gordon Parks como diretor de cinema e ele era um grande ativista também antirracista ele era foi o primeiro fotógrafo negro que se destaca nos Estados Unidos e óbvio que a temática da fotografia dele era a população negra que vivia numa condição ali miserável principalmente no sul dos Estados Unidos e é muito interessante que ele traz uma crítica social na fotografia na fotografia dele de uma forma carregada de arte mesmo então por exemplo a gente vê essa imagem uma mãe e uma criança negra e ali aquela placa em cima mostrando indicando que era uma entrada exclusiva para pretos nos Estados Unidos então o processo ali de racismo sempre foi muito marcado que culmina ali depois na década de 60 com a a luta do Martin Luther King com um grande discurso em 1963 que ficou imortalizado que o I have a dream eu tenho o sonho de que toda essa injustiça um dia acabe então é um discurso belíssimo dele e o Gordon Parks traz essa crítica social para a sua fotografia então aí a mulher branca e a empregada babá negra a gente vê inclusive expressão tudo com a criança no colo então o trabalho dele é magnífico uma outra fotógrafa que eu gosto demais é a Margaret Burke White a Margaret Burke White ela foi uma fotógrafa tão importante à época e vejam que a gente está falando da fotografia que na verdade era um espaço dominado pelos homens brancos então aí a gente tem o Gordon Parks que é um ponto fora da curva e as mulheres que eram todas também ponto fora da curva a Margaret Burke White também ela traz uma crítica social muito forte no trabalho dela a gente mais para frente vai conhecer uma outra fotografia dela que para mim é uma obra-prima a Margaret Burke White ela teve um trabalho tão destacado que ela foi convidada para ser a fotógrafa da revista Fortune e ela foi a primeira fotógrafa da revista Fortune e depois foi fotógrafa da revista Life também e ela teve um trabalho que ganhou o mundo durante a Segunda Guerra Mundial que ela fotografa ela conseguiu fotografar cantos de concentração alemães com os judeus então os judeus presos em campos de concentração alemães então o trabalho da Margaret Burke White foi um trabalho de fato muito marcado é uma das grandes fotógrafas da história assim como são todos os outros que a gente mencionou anteriormente e todos eles na verdade mestres da fotografia documental né e tem uma outra fotógrafa que na verdade ela se notabilizou né por digamos assim uma uma um 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 subgrupo da fotografia documental que é o que a gente chama de street fotografia fotografia né ou fotografia de rua né então fotografia de rua ela está ligada a fotografia documental tanto é que existem por exemplo é existe uma linha da fotografia de rua né que ela não aceita fotografias posadas é é uma é uma linha assim digamos mais mais radical da fotografia de rua né é que não aceita imagens em que os 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 sujeitos ali da fotografia tenham posado né existe uma linha de fotografia de rua pra qual não há problema nenhum se pose mas a Vivian Meyer é é uma mestre também na fotografia e que morreu completamente desconhecida né a Vivian Meyer ela tinha a sua câmera se eu não me engano acho que a câmera dela era uma roleflex né e o Hasselblad não lembro agora mas ela saia com essa câmera rua e fotografava a as ruas da cidade só que o trabalho da Vivian Meyer mesmo era o trabalho de babá então muitas vezes ela saia com a criança ou as crianças que ela cuidava e com a câmera pra poder fotografar né e ela passou incógnita durante toda a sua vida né até que depois da morte dela né uma pessoa comprou acho que a casa em que ela vivia e quando ele comprou a casa ele achou uma caixa com as fotografias da Vivian Meyer né e aí ele na verdade acabou expondo essas fotografias tudo e o trabalho da Vivian Meyer veio à tona né e é um trabalho assim belíssimo é muito interessante porque a Vivian Meyer por exemplo é uma fotógrafa que a gente tem pouquíssimo conhecimento das próprias inspirações dela a gente não sabe qual era o arcabouço teórico da Vivian Meyer pra poder trabalhar como ela trabalhava e é muito interessante que a Vivian Meyer ela trabalha muito com reflexos né e esses reflexos trazem a própria imagem dela fotografando são muitas imagens que a gente encontra isso mas os ângulos que ela busca eram completamente inovadores né a a a composição da Vivian Meyer né é uma composição inovadora né e a própria leitura dela da imagem né então é outra fotógrafa genial e também fotografado cotidiano aí da cidade e um grande mestre ou parte na verdade da fotografia documental é o que a gente chama de fotografia de guerra né então um dos grandes mestres da fotografia de guerra foi o Robert Kappa o Robert Kappa ele era húngaro né e fotografou essa imagem por exemplo que ele fez se eu não me engano na década de 30 é uma imagem da guerra civil espanhola então é o soldado sendo abatido há muita polêmica em torno dessa imagem algumas pessoas dizem que foi uma imagem construída uma imagem posada né e outros dizem que não mas o Robert Kappa ele 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 é talvez um dos fotógrafos mais importantes da história da fotografia e junto com com Cartier Bresson dentre outros né porque inclusive os dois fundaram a agência magna né eles foram os fundadores da agência magna e o Robert Kappa ele registrou né imagens históricas importantíssimas como o dia do desembarque na Normandia que marca o início do final da segunda guerra mundial né e a gente vê inclusive né que é uma imagem borrada né e que pra fotografia de guerra na verdade nada mais justo né imagina a situação que o cara tá lá pra poder fazer essas imagens né é mesmo a fotografia de guerra é uma loucura né eu eu acompanho muito o trabalho no Instagram de hoje de uns grandes fotógrafos é muito jovem ele né um brasileiro muito jovem chamado Gabriel Chaim e ele é um dos grandes fotógrafos de guerra hoje e assim outro dia eu vi uma cena ele na verdade filmou né assim bala pra todo lado e no meio do tiroteio ali então assim é uma loucura imagina a tensão do trabalho dessas pessoas né eu trouxe no festival eu trouxe no festival o Ian Bochat também que é fotógrafo de guerra né que ele participou de várias aí e aí ele trouxe pra gente como é esse trabalho como eles a segurança deles nesse nesse ambiente como eles vivem como eles veem as pessoas nesse ambiente né as pessoas que moram nessa região ou que tentam sobreviver nessa região né nessas regiões então foi também uma coisa assim bastante intensa a conversa com ele coisa assim pra gente que é surreal né nem tanto talvez mas como você está falando é o extremismo né dentro desse ambiente e eles trazem e a gente só conhece porque eles trazem essas imagens pra gente se não sim sim né e assim a gente imagina a tensão imagina você vê sofrimento morte mutilação o tempo todo só a tristeza não deve ser fácil só a tristeza só a tristeza né eu de fato eu não sei se eu teria estrutura psicológica pra isso né eu dificilmente né e o Robert Kappa tem uma questão interessante né da história ele dizia o seguinte se a fotografia não está boa é que você não está perto o suficiente né então era uma máxima do Robert Kappa e o Robert Kappa ele morreu vítima de uma mina terrestre né ele pisou numa mina se eu não me engano no Vietnã e aí né acabou falecendo né é muito comum a morte dos dos fotógrafos de guerra né e também uma outra linha da da fotografia documental né é e é uma linha que se desenvolve muito aqui no Brasil né e se desenvolveu é a fotografia antropológica né que ela surge aí também junto com a fotografia documental né é o primeiro o primeiro antropólogo digamos assim a usar uma câmera fotográfica é um dos grandes nomes da antropologia que é o Malinovski né e ele ele tinha uma uma questão muito interessante que o Malinovski ele ele fez um trabalho né se eu não me engano na Indonésia né e ele ficou né um bom tempo com um determinado grupo social nativo né e e o Malinovski ele era um antropólogo de caderno de campo ou seja de registrar textualmente né aquilo que ele via né ele etnografava textualmente só que ele tinha uma câmera fotográfica né que foi dada para esse trabalho e e ele odiava fotografar né eu acredito inclusive porque ele tinha uma deficiência visual né e e as câmeras na época eram todas com foco manual né então assim se você que nem eu não enxergo direito de perto se eu usar a câmera no foco manual assim é muito possível que vai dar vai dar ruim né eu vou errar o foco é raro acertar no manual também porque eu não consigo enxergar então eu tenho que usar o foco automático né e na época não tinha então assim ele tem um acervo de mais de duas mil fotos mas mais da metade delas perdeu o foco ali então errou o foco né e ele de fato ele tinha um problema com a câmera fotográfica depois nós tivemos um trabalho muito importante realizado por dois anos um antropólogo né e uma antropóloga que era Margaret Mead e o Batson e eles a Margaret Mead sempre foi uma grande defensora da fotografia na área da antropologia né mesmo porque a fotografia ela te dá a condição de você registrar detalhes da cena que você só vai ver depois e quando você faz ali as suas observações textuais no caderno de campo do antropólogo muita coisa te passa desapercebida ali na hora né então a imagem ela é muito rica nesse sentido que você vai ver detalhes mais tarde que você não conseguiu ver no momento ali que você fazia os seus registros e aí nós temos uma fotógrafa suíça que atua aqui no Brasil chamada Cláudia Andujá antes de você continuar Cadu antes de você continuar tem um comentário aqui no chat que é sobre o Robert Capa pra você não passar tá vamos dar sua boa noite pessoal aqui a Drik tá aqui o Robson e o Robson ele faz um comentário sobre o livro Ligeiramente Fora de Foco do do Robert Capa né que ele fala que é fantástico que ele até recomenda esse livro então é legal é verdade o livro é bem bacana mesmo não sei se você chegou a ler Cadu esse livro do Capa eu não li eu não li mas assim é um clássico é um clássico obrigada por compartilhar viu Robson vamos lá tá falando da Cláudia isso e a Cláudia então ela ela vem pro Brasil e depois surge a oportunidade inclusive dela ir pra Amazônia fotografar o Luciano Anomami ela foi a primeira grande fotógrafa do povo Anomami viveu um bom tempo entre eles e é uma das grandes referências da fotografia antropológica aqui no Brasil um dos grandes nomes um outro grande nome também também fotografou muitos povos indígenas é uma inglesa também vive aqui no Brasil a Cláudia já morreu a Cláudia do Jardim já morreu a Maureen Biciliat não ela ainda está viva influenciou muitos fotógrafos um deles é o Renato Renato Soares ele trabalhou junto com a Maureen e outro dia inclusive a gente fez um bate-papo com ele eu e o Duzupani e ele estava contando isso e a Maureen tem um trabalho que eu gosto demais que ela fotografou toda a região narrada pelo ô meu Deus nossa me fugiu o nome do autor Grande Sertão Veredas já vou já vou tá bom tá bom também não consigo lembrar se alguém lembrar aí coloca no comentário gente que agora me deu um branco mesmo ajuda aí pessoal coloca aí no comentário quem é ele é inclusive nascido na cidade de Cordesburgo no interior de Minas Gerais e e ela fez esse trabalho então registrando os locais narrados no Grande Sertão Veredas né essa é uma das imagens então da Maureen de Ciliate nesse trabalho e aqui um dos personagens do Grande Sertão Veredas que é o Manuelzão né é um personagem real ele de fato existiu o nome dele inclusive Manuel né Guimarães Rosa viu o Guimarães Rosa já colocou lá no chat pra gente obrigado Guimarães ou não a gente tem os brancos do Graciliano Ramos né é o Guimarães Rosa né é verdade isso então a Maureen é uma das grandes fotógrafas e um cara que eu gosto demais né que é o Pierre Verger Pierre Verger é um jornalista fotógrafo né foi pra África pra outros países e veio pro Brasil e aqui ele ele passou a viver em Salvador e e registrar na verdade as religiões de matriz afro né foi inclusive aniquatizado como Pierre Atum Verger depois ele volta pra França se forma em antropologia lá então ele foi um fotógrafo um fotojornalista na verdade que virou antropólogo né tem alguns outros fotógrafos né o Milton Guram também segue esse caminho né um grande antropólogo e um grande fotógrafo e o Luiz Eduardo Robson Achute que já já a gente vai falar dele também também um fotojornalista que virou antropólogo hoje é professor hoje é professor na federal do Rio Grande Sul né mas são caminhos que são meio ligados também né Cadu esses caminhos estão meio que ligados né porque ele estimula né motiva o profissional a buscar esse segmento né isso principalmente quem pende pra fotografia documental né porque assim é é muito engraçado porque a gente acaba tendo sempre o desejo de se aprofundar mais nos assuntos né de conhecer mais de conhecer mais e aí a gente entra exatamente na área da antropologia né e eu sugiro pra quem não conhece o trabalho do Verger tem um livro dele chamado Orixás né que é magnífico é um trabalho magnífico dele que vale muito a pena ser desfrutado né que é um livro de fotografia do Verger né e aí é trazer um pouquinho de um trabalho meu que ele ele esbarra né na fotografia documental e na fotoetnografia né porque a fotoetnografia a fotografia documental elas estão muito próximas né a fotoetnografia ela é muito mais recente o conceito da fotoetnografia ele é mais recente a gente já vai falar dele né mas esse trabalho então eu fiz com os catadores de carangueiros da região do Delta do Parnaíba a gente ficou uma semana ali na região conhecendo o trabalho deles então e eu quero mostrar um pouco desse trabalho ali pra vocês o interessante é a gente entender como é que se dá a construção de uma narrativa de fotografia documental né ou até mesmo fotoetnográfica então você vai contar história narrar a história por intermédio unicamente das imagens né ou seja eu fotografei esses homens saindo do porto das suas embarcações navegando pelo rio preparando as imbiras que são as cordas que eles usam pra amarrar os caranguejos né desembarcando nas áreas do manguezal né então é a gente eu tava num barco com aproximadamente 12 caranguejeiros e aí eles iam ficando de grupo de três em três né no meio do manguezal e depois o o que estava com o barco voltava recolhendo todo mundo né um pouco do ambiente do manguezal o preparo né da eles faziam uma fogueirinha ali é colocavam isso numa panela que eles chamam de fumaceiro pra poder espantar os pernilongos né eles chamam as pragas tem tudo quanto é tipo de inseto ali né que perturba ali o trabalho deles e aí a gente vê a fumaça o fumaceiro e eles no meio do manguezal né as luzes ali as réstias né de luz do sol entrando pelo manguezal então a gente cria uma narrativa mostrando ali né o trabalho desses órgãos e aí depois retornando pro porto um lugar chamado porto dos tatus onde o o caranguejo ele é comercializado assim a um valor irrisório né então um trabalho extremamente árduo difícil né e difícil também pra você né Cadu que esteve nessa região pra fazer esse trabalho né pra fotografar esse trabalho deles você tem que estar num ângulo de repente ele tá pegando o caranguejo essa foto que você colocou primeira então o ambiente não favorece você fazer a composição né então você tem que ter o olhar apurado pra fazer isso exatamente a luz que você conseguir né então é é difícil você tem que estar num ambiente difícil pra você né trabalhar é um ambiente muito difícil pra se trabalhar com a fotografia porque é exatamente isso toda área florestada na verdade é difícil de trabalhar porque você tem na verdade contrastes muito fortes de altas luzes que é onde o sol bate né e de baixas luzes que são as áreas sombreadas né muito escuras né então você tem que procurar trabalhar com uma fotometria exata ali pra você não não correr o risco de errar né ou seja de sair ou muito escura ou de estourar no preto ou de estourar no branco a tua imagem né é você perde o elemento da foto né exatamente por exemplo aí é muito fácil perder a textura da pele dele né porque se você errou a fotometria vai estourar o branco nas áreas mais iluminadas e aí você perde e você não tem uma segunda chance não tem não tem não e aqui por exemplo foi um dos raros momentos em que ele se colocou na luz né porque e a gente tem que ir acompanhando por exemplo o mangue você às vezes se afunda até a coxa ali né então é isso equipamento nas costas você andando ali evitando de cair se a câmera cai no mangue acabou acabou o seu trabalho você vai ter que limpar aquilo né não vai conseguir fazer isso lá então é é um trabalho assim bem bem complicado exaustivo né exaustivo 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 no final do dia você está ali morto né porque caminhar no manguezal não é fácil atola pé atola tudo né e aí a fotoatnografia né que é um conceito criado então pelo Luiz Eduardo Robson Achute e esse conceito ele foi criado em 1996 na verdade um trabalho que o Achute fez foi mestrado dele na na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele trabalhou com uma comunidade de é catadores de 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 lixo né de recicladores na verdade ali em Porto Alegre um dos primeiros trabalhos inclusive de reciclagem no Brasil foi feito por essa comunidade na década de 90 e ele ele registrou e depois o doutorado dele foi feito na Universidade de Paris né que é uma foto a fotoetnografia da Biblioteca Jardim né então são os dois trabalhos do Achute e fotoetnografia da Biblioteca Jardim é possível inclusive encontrar um livro novo ainda né e o que é a tal da fotoetnografia né a fotoetnografia ela na verdade é um aprofundamento maior do que a fotografia documental em relação ao conhecimento da temática que você está fotografando então a gente tem o fotojornalismo que raras vezes vai apresentar uma visão mais aprofundada do tema então normalmente o fotojornalismo trabalha com uma visão mais imediatista mais instantânea e mais rasa no tema a fotografia documental ela vai fazer um mergulho maior sobre a temática para o fotógrafo documental é importante conhecer melhor a temática e para o fotoetnógrafo é imprescindível que ele tenha um conhecimento aprofundado sobre a temática que ele está fotografando e mais do que isso é emprestar a fotografia o olhar antropológico ou seja fotografar mas com o olhar do antropólogo então a fotoetnografia é um conceito mais recente e que demanda na verdade um estudo muito mais aprofundado sobre o tema que você vai fotografar por exemplo eu tive um trabalho que eu fiz que é o meu trabalho mais recente que eu fiz com os Guarani que é a fotoetnografia da Chondaro Jeroku que é a dança do Chondaro o treinamento do guerreiro Guarani que foi um trabalho de nove anos então esse meu trabalho é composto por fotografias que vão de 2013 a 2022 então é um trabalho longo às vezes exaustivo mas que você tem ali que de fato imergir no tema então a fotoetnografia ela exige isso imersão no tema uma outra coisa a fotoetnografia segundo aquilo que foi preconizado pela Chute ela deve evitar ao máximo por exemplo usar luz artificial então usa flash porque ele entende que o flash ele acaba na verdade impactando a luz natural do ambiente então é é como se fosse uma manipulação assim mais ou menos isso é uma alteração do ambiente que você está fotografando eu particularmente eu acho que deve-se evitar que usar eu trabalho pouquíssimo com flash pouquíssimo mas assim existem imagens que sem flash você não vai conseguir fazer e aí você tem que abrir mão você tem que usar abrir mão desse conceito e usar o flash é melhor você usar o flash do que você perder determinadas imagens então há imagens que eu fiz em trabalho fotoetnográfico porque eu uso o flash então não tem como abrir mão dele então eu vou deixar quem quiser conhecer um pouco melhor da fotoetnografia tem o trabalho do Achute fotoetnografia da biblioteca Jardim é possível inclusive comprar esse livro e tem dois trabalhos meus que estão publicados são trabalhos acadêmicos um é a fotoetnografia dos homens da lama vocês vão achar na internet e fotoetnografia da Xondaro com X Xondaro Geroki com J Geroki é G-E-R-O-K-Y então esses dois trabalhos eu trago inclusive conceitos então eu trabalho com texto para conceituar e as imagens da fotoetnografia então eu acho que deu para entender essa diferença do fotojornalismo da fotografia documental e da fotoetnografia todos buscam a reprodução mais fiel possível da realidade é o que eles têm em comum pelo que eu entendi desculpa te interromper o que eles têm em comum é que tem que ser real mesmo não pode ser ter interferência humana nesse processo exatamente isso não pode ter interferência hoje a gente vê por exemplo alguns fotógrafos documentais eu vou falar de um deles especificamente que é o Sebastião Salgado que ele vem mudando o trabalho dele o Sebastião Salgado ele era um fotojornalista que depois acabou na verdade também pendendo para a fotografia documental e hoje ele está num processo de transição já nos últimos dois trabalhos dele que é o Gênesis e o Amazônia agora em que ele tem deixado a fotografia documental de lado e na verdade mergulhado mais na questão artística mesmo vou dar um exemplo são dois trabalhos em que ele levou para as florestas que ele fotografou cenários para fazer imagens e aí fala poxa vida mas isso não é antiético não desde que ele assuma isso não e é o caso do Sebastião Salgado não eu estou levando cenários para a floresta para fotografar então é uma escolha dele é um caminho que ele segue então não há questionamento em relação a essa a questão ética mesmo no entanto é um trabalho que deixa de ser documental que passa a ser artístico tem uma imagem são algumas mas tem uma imagem em Gênesis por exemplo que a gente vê um fundo todo construído com folhas de palmeira e tem uma comunidade ali aborígenes nativa sendo fotografada eu não lembro exatamente qual era a etnia que ele fotografou ali ora essa é uma foto que é uma foto posada ou seja é uma foto inclusive com um cenário construído atrás então ela deixa de ser uma foto documental ah então foto documental não pode ser posada pode ser posada pode ser posada é muito comum foto documental posada e até na foto etnografia muitas vezes você tem que fazer fotos posadas por exemplo você vai fazer um retrato o retrato a pessoa vai posar quer queira quer não a hora que você direcionou a lente para o rosto de alguém essa pessoa vai mudar a expressão então ela vai posar só que por exemplo dentro da foto etnografia eu preciso mostrar as características físicas daquelas pessoas e eu só consigo isso por intermédio de retratos então aí eu vou e geralmente como é que eu faço eu vou por exemplo esse trabalho que eu fiz com os guarani eu ficava num canto ali da alguém e falava olha quem quiser fazer o retrato eu vou estar ali é só me procurar que eu faço e aí quase todo mundo acaba indo mas é isso são fotografias aí posadas não tem como ser diferente mas a foto etnografia ela busca o tempo todo trabalhar com fotografias que na verdade registram momentos mais espontâneos existem também algumas diferenças éticas entre essas esses diferentes segmentos da fotografia por exemplo o fotojornalismo muitas vezes enfim e o fotojornalista ele vai dizer isso eu preciso roubar a fotografia ou seja eu vou me esconder me esconder ali atrás tal fotografo para pegar espontaneidade na foto etnografia isso não é admitido ou seja você só pode fotografar depois da autorização da pessoa aí você fala puxa vida mas eu perco a espontaneidade depende você tem que usar técnicas para resgatar ela então assim o que eu faço eu começo a conversar com as pessoas peço autorização né e aí vou ali mantendo uma conversa tudo devagarzinho eu tiro a câmera posso começar a fotografar pode no começo você vai pegar umas fotos mais posadas aos poucos você consegue romper essa barreira e aí você vai pegar imagens mais espontâneas então assim cada um tem que buscar o seu método de trabalho né bom é isso então vou falar um pouquinho agora de semiótica semiótica na verdade é a ciência que estuda os signos os significados e no caso da semiótica da imagem é a ciência que estuda exatamente o que as imagens significam né e o conhecimento da semiótica ele é muito importante porque ele acaba trazendo aí uma grande riqueza na própria linguagem fotográfica que o fotógrafo se utiliza então eu trouxe algumas imagens históricas que eu acho que são assim muito importantes para a gente discutir nesse sentido né então uma a primeira delas é uma das imagens mais magníficas essa é fantástica é essa imagem é da Margaret Burke White né sim a Margaret Burke White e a Margaret Burke White ela tem algumas imagens também do final da segunda guerra né quando as tropas aliadas chegam a Berlim né então essa mulher estava até lá né ela estava em Berlim ali e mostra os soldados ingleses tudo tomando a cidade né primeiro chegaram soviéticos né depois chegaram as tropas aqui do ocidente bom mas essa imagem ela foi feita se eu não me engano em 1930 né o período da grande crise econômica dos Estados Unidos e obviamente que a gente vê aí né uma fila de pessoas que estavam ali para receber alimentos as doações tal e a totalidade dessas pessoas eram pessoas negras né e eu imagino a Margaret Burke White ela passando por esse lugar né olhando para essa cena e aí fazendo o registro da imagem olha é semioticamente falando né o que traz uma grande riqueza para essa cena é exatamente aquele outdoor atrás né que faz uma propaganda do estilo de vida ou do American Way of Life né então não há no mundo é lá em cima o mais alto padrão de vida do mundo né não há modo de vida como modo de vida americano então né e aí o que mostra uma família branca só que uma família branca dentro de um carro né e como se fosse atropelar essas pessoas negras que estão na frente né então é aí que está o jogo semiótico né o entendimento semiótico da Margaret Burke White então então muita gente passaria por essa cena e não notaria a riqueza semiótica né a quantidade de significados que essa imagem traz né então a Margaret cada pessoa cada pessoa que olha para essa imagem fica impactada né porque ela fala por si só sim e traz muito muito muita informação para quem está olhando que pode ser diferente de uma pessoa para outra mas qualquer pessoa fica impactada com essa imagem sim sim o Alexandre Pérego ele fala olha tem fotografias que falam essa grita ela grita ela grita então uma imagem assim para mim uma das fotografias que mais me impactou em toda história né pela riqueza semiótica né então assim pela pelo jogo de significados que a Margaret Burke White conseguiu trabalhar nessa imagem né então essa é uma fotografia assim de fato muito rica em semiótico ou seja para fazer uma fotografia dessa tem que conhecer muito né tem que ser muito bom tem que ter um olhar muito apurado assim né tem que ter um olhar muito apurado conheceu o que está ao redor exatamente essa também é show muito essa essa é uma outra imagem do Delfim Martins né Delfim Martins é dono da Pussar Imagem Delfim Martins ele foi fundador junto com o Juca Martins um grande fotógrafo brasileiro Nair Benedito e o Ricardo eles foram fundadores da F4 né e a F4 ela foi uma agência de fotografia muito conhecida aqui no Brasil na década de 70 e tal e que marcou a história da fotografia no Brasil estava conversando já alguns anos atrás com o Orlando de Azevedo grande fotógrafo ele é português na verdade de origem mas mora em Santa Catarina tem uma obra belíssima um livro belíssimo chamado Mestiços que ele fotografou brasileiros em várias regiões e o Orlando ele fala o Delfim o Juca o Anair Benedito eles são um grande marco histórico na fotografia brasileira e o Delfim ele fez essa imagem eu estava conversando com ele essa imagem acho que é de 2010 mais ou menos e ele me fala eu peguei um helicóptero e subi ali no bairro do Morumbi de um lado e Paraisópolis do outro então é uma fotografia que na verdade ela traduz as injustiças sociais do nosso país ou seja uma riqueza exacerbada de um lado a ponto de cada um ter uma piscina ali na varanda e a pobreza exacerbada do outro separada por um muro ali fino de concreto então assim é uma fotografia que ela aparece muito em livros de geografia de história e tal e que retrata as injustiças sociais as mazelas sociais do nosso país então uma outra fotografia extremamente rica em termos de simbologias significados então uma fotografia semioticamente falando perfeita é uma outra fotografia que não fala que grita ela grita ela grita ela grita e aqui algumas fotografias produzidas pelo pela máquina de propaganda nazista né então durante o período aí principalmente da segunda guerra mundial os nazistas de fato foram extremamente competentes na construção de uma figura amena de uma figura dócil como a gente vê aqui quando na verdade era um monstro um monstro é um monstro um monstro que levou mais de 6 milhões de pessoas a morte em campos de concentração e aí uma curiosidade em termos de história não eram só judeus né o nazismo ele perseguiu testemunhas de Jeová por exemplo é algo que é pouco conhecido né mas os testemunhas de Jeová eles eram identificados nos campos de concentração por um triângulo roxo no peito né ciganos negros deficientes LGBTQIA+, né comunistas anarquistas ou seja foram diversos grupos ou por orientação política ou por orientação religiosa ou por orientação sexual ou por etnia que foram perseguidos então por esse homem mas olha como o que o que o Joseph Goebbels que era o o grande a cabeça dessa máquina né de de propaganda nazista o que ele fazia né então Hitler ali baixando a altura dos olhos da menina obviamente uma menina noira alemã mas ele baixando a altura dos olhos dela com um sorriso no rosto com um olhar cordial né e aí quem via essa fotografia falava não é possível que esse homem esteja matando crianças judias em campos de concentração né ou em guetos ou assim por diante aqui uma outra uma outra foto né mostrando o amor dele pelos animaizinhos né junto com a esposa dele a Eva Brown então vejam tudo isso é construído gente cada 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 detalhe da foto ele acariciando o cachorro olha essa foto ele segurando as mãos da menina olhando nos olhos dela abrindo sorriso tudo isso era pensado ali arquitetado né nada nada nessas fotografias é casual ele numa pretensa cena cotidiana né como se fosse uma uma situação extremamente casual ali junto com a Eva Brown que é a esposa dele e os cachorrinhos ali ele acariciando o cachorro sorrindo novamente né aqui ele com o pastor alemão também brincando com o cachorro jogando o pau né fazendo menção de jogar o pau e ali com um leve sorriso estampado no rosto ou seja tudo isso cada um desses elementos que a gente vê é parte da semiótica né ou seja cada movimento cada cada gesto dele tem um significado né tem uma razão de ser isso tudo é semiótico então a gente vê como a semiótica ela é usada para construir ou para forjar né personagens porque esse obviamente é um personagem de um monstro psicopata que foi o Adolf Hitler então né essa fotografia é uma fotografia também muito impactante né Ivi é é uma fotografia de um fotógrafo sul-africano chamado Kevin Carter ela foi tirada é no no campo de refugiados no Sudão né e essa fotografia ela tem uma construção semiótica também magnífica feita pelo Kevin Carter só para a gente entender a história dessa fotografia bom Kevin Carter ele era de um grupo de fotógrafos na África do Sul que combatia inclusive a política do apartheid e eles eram chamados de bang bang gang bang bang gang a gang do bang bang porque eles eram fotógrafos de guerra inclusive né de conflitos e tal e aí o Kevin Carter e um outro fotógrafo do grupo que era um português chamado José eles foram contratados para fotografar a guerra civil no Sudão e aí eles foram para lá só que nesse trajeto fizeram uma parada num campo de refugiados da ONU que era para deixar mantimentos ali o Kevin Carter desceu com a câmera dele o José também o José se afastou um pouco mais e o Kevin Carter viu essa cena desse menino né com alto grau de desnutrição e esse abutre atrás né tirou essa fotografia e mandou para o New York Times nos Estados Unidos o New York Times publicou essa fotografia na primeira página 1992 se não me engano né obviamente essa fotografia ela na verdade fez o Ocidente acordar para a fome para a miséria em alguns países africanos que a gente fala para a fome na África miséria na África não são todos os países africanos que passam por essa condição né aí no caso o Sudão porque está em guerra civil como Etiópia Asmara e assim por diante né mas aí ele então essa imagem ganhou o mundo e uma semana depois um jornal de Massachusetts liga para o Kevin Carter e fala ah tá legal você fez essa foto tudo mas o que aconteceu com o menino ele falou não sei né ele nem contou a história né ele só falou não sei eu fiz a foto o que aconteceu com o menino não sei eu fui embora e aí começam críticas pesadas né ao trabalho do Kevin Carter e em 1993 ele ganha o prêmio Pulitzer com essa foto ou seja o prêmio máximo da fotografia uma espécie de Oscar ou de Nobel da fotografia e aí ele se suicida no mesmo ano então ele é ele morre vítima do suicídio lá em em Joanesburgo né ele para o carro dele pega uma mangueira coloca no escapamento e dentro do carro entra no carro e morre sufocado é uma história triste a dele né e a história verdadeira por trás dessa imagem é que essa criança estava sendo atendida pela ONU a gente viu uma pulseira no braço dela essa pulseira tem inclusive uma inscrição que mostra o grau de desnutrição dela então era uma criança com alto grave grau de desnutrição mas estava sendo atendida medicada e assim por diante a mãe dela deixou a criança ali no chão largou a criança e foi buscar os mantimentos que a ONU trazia que estavam distribuindo o que o Kevin Carter fez? ele como conhecia a linguagem fotográfica como era um exímio conhecedor da semiótica ele buscou o ângulo que aproximava o abutre da criança e que inclusive induzia a gente a achar que o abutre estava olhando para a criança e criou os significados que ele quis para essa fotografia eu trabalho muito com essa fotografia nos cursos que eu dou até hoje não ouvi uma pessoa interpretar de outra forma que não fosse olha o abutre está esperando a criança morrer para poder comer todas as pessoas pensam isso eu também uso é uma fotografia tão explícita nesse sentido mas é uma imagem construída porque o abutre está longe da criança e está olhando para o outro lado ele não está olhando para a criança mas a forma como ele escolheu o ângulo aproximou os dois nos induz a essa leitura que a gente trouxe aqui então o conhecimento de semiótica o conhecimento de linguagem fotográfica do Kevin Carter na verdade foi o seu agosto é óbvio que ele não se suicidou só por conta das críticas a essa fotografia aquilo que a gente falou era um fotógrafo de guerra que convivia com o sofrimento o tempo todo tinha perdido um amigo há pouco tempo tudo esse conjunto de coisas acabou levando ele ao suicídio e esse menino ele chegou até a idade adulta morreu por uma outra doença aos 19 anos de idade essa é uma fotografia que eu também gosto demais ela foi capa da National Geographic na década de 80 a capa mais famosa da National Geographic até hoje ela ficou conhecida como menina afegã e é uma foto do Steve McCurray que é um outro fotógrafo que eu gosto demais do trabalho dele ele foi feliz nesses contrastes que ele criou aqui ele foi muito feliz exatamente ele é bom essa fotografia tem uma história também que essa menina estava é uma refugiada afegã que estava num campo de refugiados no Paquistão ele entrou tinha escola ele foi até a escola viu essa menina e assim o que chamou a atenção foi exatamente esse olhar assustado dela e ele registrou essa foto mandou para a National Geographic e isso virou o tapa mas assim ele trabalha com as cores complementares aqui o vermelho do véu o verde da roupa é aquele verde do fundo são cores que se complementam o verde dos olhos dela esse olhar assustado mesmo imagina tinha perdido a família essa menina então assim todo esse conjunto que Steve McCurry identificou naquela hora levou ele a fazer essa fotografia talvez muitos outros tivessem passado e não feito a foto assim como Kevin Carter ele pensou no ângulo ele pensou em tudo por isso quando a gente fala mas a fotografia é a realidade é o recorte da realidade que o fotógrafo quis fazer então ele altera aqui o nosso campo de visão de modo a trazer um significado diferente para a fotografia então é isso o bom fotógrafo que tem esse conhecimento acaba fazendo isso mas para conseguir captar isso tudo né Cadu para ele essas frações de segundo como o Katner pegou o Abutre frações de segundo como que eu vou fazer o que que eu quero transmitir ela olhar para ele ela não ficou olhando para ele posando né então a menina pegou olhou ele teve que captar em segundos o que eu vou fazer o que eu quero e ponto mas para isso você precisa conhecer semiótica você precisa estudar isso para entender o que que você vai transmitir com essa imagem isso é isso enfim é isso assim é tem que ser muito rápido ali né por isso que eu digo por exemplo no meu trabalho eu procuro assim me munir ao máximo de informações sobre o que eu vou fotografar porque eu tenho que ser rápido né eu não posso ah não para aí por exemplo eu estou com indígena na floresta né como aconteceu ele montando armadilha pouca luz né ele não vai parar ou fazer devagarzinho para eu poder fotografar ele está fazendo ali a atividade dele eu que me vire né então assim a gente tem que se posicionar já pensar na verdade planejar bom eu vou trabalhar com tal ISO já vou trabalhar com F de tal forma com tal velocidade então você já tem um planejamento prévio e você vai adequando as necessidades ali na hora por exemplo o Steve McCurry quando ele entra numa tenda dessa ele já está ali com regulagem de câmera inclusive pré-preparada porque senão ele perde essa cena ele perde é isso sabe é tudo muito muito rápido por isso a necessidade desse conhecimento e essa fotografia uma fotografia premiadíssima também no fotojornalismo do Enio Schneider é uma fotografia da década de 60 pouco antes inclusive da renúncia do Jânio e o Jânio ele vinha sofrendo uma série de críticas né que o Jânio era de fato uma figura política que ficava entre o liberal e o conservador né mas ele havia condecorado o Che Guevara né tudo então começaram a questionar que o Jânio sinalizava para a direita mas estava andando para a esquerda e o Enio Schneider se eu não me engano essa foto foi feita ali em Foz do Iguaçu se eu não me engano ele pegou exatamente uma posição em que um pé está indo para a direita e o outro pé virado para a esquerda então vejam mais uma vez a rapidez do fotógrafo né de raciocínio mesmo né a sacada do fotógrafo e o olhar treinado né Cadu olhar treinado para você saber o que tem ao seu redor além de tudo que você disse e para quando você vai ter uma pauta você decide fazer um trabalho determinado trabalho você tem que estudar sobre aquele assunto sobre aquele personagem sobre o rito daquele evento que você vai fazer né estudar a luz que tem ali o ambiente que você vai trabalhar né para você como você faz com os indígenas você tem uma luz muito reduzida ali você tem que aproveitar a luz que entra pelos vão né então e conseguir todo esse trabalho se a pessoa não tem todo esse estudo é difícil de conseguir um bom resultado é isso é muito importante de fato você ter já esses conhecimentos prévios né para poder porque é isso na hora que você vai fotografar o tempo ele é muito rápido né então você tem que estar ali preparado para tudo isso né senão você perde você perde é sempre né e essa fotografia essa fotografia também é uma fotografia clássica né do Charles Ebbett e que também mostra ali a fotografia da década de 30 né a condição dos operários né ali que estavam construindo um edifício na cidade de Nova York né e não só a condição como a coragem né desses caras não é pois é olha isso e eles estão tranquilos aparentemente tranquilos conversando isso exatamente né ali tem um papo ó acendendo cigarrinho lá no canto esquerdo tal né e e a condição de trabalho também quer dizer sem nenhum equipamento de segurança imagina a quantidade de acidentes que não aconteciam né e é isso e e e e alguns pensadores da fotografia né dizem o seguinte que na soma final toda fotografia acaba sendo documental independente de que tipo de fotografia seja né ou seja uma fotografia como essa do Charles Ebbett né que é uma fotografia documental de fato ou até a propaganda da Coca-Cola porque daqui 50 anos todas elas vão ter um valor histórico importante né então é interessante de fato pensar na fotografia como um documento histórico mesmo porque é né ela retrata costumes de uma época por exemplo daqui 50 anos o pessoal vai falando nossa olha como aquele pessoal tirava fazia autorretrato tirava selfie demais né naquela época talvez mude isso né e assim por diante então é é bem interessante né e essa última imagem que eu trago é uma imagem que eu gosto demais também do Alfred Eisenstein né que é é uma imagem que também nos proporciona assim uma série de reflexões né primeiro delas bom essa cena ela aconteceu em Nova York é quando foi anunciado o fim da segunda guerra mundial e diz que o Eisenstein ele estava ali nesse nesse ambiente e esse senhorzinho esse marinheiro ele estava beijando tudo quanto era mulher que passava ali na rua estava feliz que tinha acabado a guerra muito provavelmente né sobreviveu a ela né e aí essa moça saia de um do trabalho dela ela era uma enfermeira né saia do hospital e ele pega e beija a moça o Eisenstein diz que foi é é atraído principalmente pelo contraste das roupas né roupa escura acho que provavelmente a roupa dele era azul escuro e ela de roupa branca azul marinho né e aí ele faz a fotografia né é tem até as curiosidades esse esse rapaz ele 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 estava noivo inclusive ia casar na semana seguinte tal isso foi para jornal né deve ter dado ruim para ele mas o mais interessante pensando na questão semiótica é como a fotografia também ela muda de significado de acordo com o tempo histórico né por exemplo se a gente olhar todo mundo que está vendo a cena está olhando e rindo inclusive uma senhorinha ela traz todo mundo olha e rir imaginem essa cena hoje né porque é uma cena clara de assédio ainda que eles estivessem comemorando o fim da segunda guerra agarrar alguém na rua à força e beijar é assédio na melhor das hipóteses né só que lá estava todo mundo rindo hoje esse cara correria o risco até de talvez de apanhar no meio da rua e o fotógrafo seria cancelado né como que você parou para fotografar ao invés de socorrer a bolsa né é muito interessante a gente entender e a fotografia também permite a gente refletir sobre essas mudanças de mentalidade social verdade né hoje seria teríamos uma outra interpretação aí na na fotografia né e esse é um outro fotógrafo que eu gosto demais também que é o Eisenstein né Eisenstein Eliott Eirich né são fotógrafos que eu gosto bastante e aí depois eu deixo com você essa apresentação e quem quiser pode passar tem aí algumas referências para saber mais né vou colocar na descrição do vídeo eu vou colocar essas informações para que para quem quiser muito bom hein eu adorei muito converta boa aqui acho que o pessoal curtiu também eu até coloquei uma pergunta aqui né para quem quiser responder nos comentários quais são algumas das fotografias históricas que mais te impressionaram né durante esse tempo por quê para a gente conhecer um pouquinho das suas histórias coloca aí para a gente o Robson ele coloca que ele fala que o que ele lembrou um pouquinho do Yves Payne né que ele fez a imagem em Cusco em 1948 e também o trabalho do Thomas Farcas verdade de Robson né ele falou não sei se ele ainda fala não sei se se enquadra na fotografia histórica né mas a foto que ele fez da Melanie Farcas no Campo de Marte é fantástica sim Thomas Farcas o trabalho de Thomas Farcas era voltado do documental era um trabalho documental é fantástico né então é sim e olha eu acho que a diferença entre esses segmentos que você apresentou para a gente Cadu você colocou de uma forma muito fácil de entender né a diferença de um para o outro porque é muito tênue mesmo né essa documental para o fotojornalismo né então eu acho que do jeito que você colocou ficou fácil do pessoal entender e as imagens que você trouxe também são imagens que são bem emblemáticas né e a maioria são conhecidas e com certeza vai fazer muita gente refletir sobre semiótica né e eu acho que vai assim aguçar um pouquinho mais a vontade das pessoas entenderem o que é semiótica e trazer para a fotografia delas isso eu acho que isso vai só fortalecer o trabalho né e melhorar o trabalho de cada um eu acho isso fantástico o Marilton lá de Camassari ele está falando que as mulheres trabalhando com cisal no interior da Bahia da Nair Benedito é bem fantástico sim é verdade não sei se você conhece também esse trabalho da Nair né conheço conheço pouco esse trabalho da Nair mas conheço é é bem bacana e e é isso Cadu e a gente está aqui com mais um dia mais uma uma vez a gente está falando de um de um assunto bem gostoso e com certeza eu acho que com certeza inspirou muita gente a estudar esse assunto né e e e para finalizar Cadu a sua participação foi muito produtiva e inspiradora tem algum comentário para deixar para o pessoal que vai assistir a gente que está assistindo não eu acho que assim uma coisa muito importante V para qualquer fotógrafo gente é assim buscar essas outras referências na fotografia né eu falo que assim estudar fotografia é principalmente buscar o trabalho de outros fotógrafos buscar referências né e entender ou mergulhar mais da linguagem fotográfica e da semiótica mesmo né então é isso e principalmente né ter em mente de que a gente sempre sabe muito pouco né a gente tem sempre muito a construir um caminho grande a percorrer né e é isso eu acho que a fotografia ela 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 é tão rica no sentido de assim no de contribuir para a nossa percepção de mundo mesmo né a fotografia ela te faz olhar para muitas coisas diferentes né então a fotografia ela te faz olhar para a história para a antropologia para a arte né e assim por diante e o Du ele fala uma coisa interessante também né que ele fala que muita coisa que ele aprendeu na vida dele né ele aprendeu fotografando então pô ele né às vezes recebe uma pauta de trabalho e aí ele vai aprender sobre aquela pauta porque aquilo foi uma demanda de trabalho uma demanda fotográfica que ele teve então a fotografia é isso né e a gente tem que estar sempre buscando aí essas referências a gente já falou também em outras conversas né na própria arte né na pintura tudo a gente tem muita referência para buscar né e diferentes fotógrafos né eu já acho que foi no segundo encontro nosso que eu citei um fotógrafo argentino que é pouco conhecido né que é o Raota que é um fotógrafo que eu gosto demais então assim buscar esses fotógrafos às vezes menos conhecidos mas que tem trabalhos extremamente significativos também né é isso fotografia é estudar o tempo todo gente é e quanto mais a gente pesquisa a gente fica mais entusiasmado para conhecer aquele assunto não é você vai buscar um pouquinho daí você vai se aprofundando vai querendo saber mais e isso é tão gratificante né isso é bem bacana eu gosto muito disso muito bem Cadu muito obrigada pela sua participação aqui de novo nosso bate-papo aqui é tão gostoso tão agradável eu sempre aprendo com você eu acredito que também quem assiste a gente também aprende aprendemos uns com os outros com certeza vou agradecer todos todos que estão aqui com a gente no chat o M Moreno tá falando que boa belas as fotografias excelente palestra olha tá vendo Cadu é o máximo né então gente obrigada por vocês estarem aqui com a gente se você gostou desse vídeo deseja mais conteúdos como esse aqui né então lembra de curtir compartilhar e se inscreve no nosso canal esperamos vocês na próxima né na próxima encontro que é a quarta 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 encontro sobre esse assunto né será no dia 14 na próxima semana às 20 horas já coloca aí na sua agenda já avisa os amigos aí ó dia 14 a gente tá lá de novo traz o pessoal pra assistir aqui com a gente né e a playlist tá disponível aí no canal é só vocês acompanharem quem não assistiu os nossos encontros anteriores é só procurar a playlist aí arte da comunicação visual tá certo Cadu obrigada obrigada a vocês que estão aí acompanhando a gente abraço a todos obrigada obrigada se cuide até o próximo vídeo tchau tchau tchau